E aí galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo galera? Hoje pessoal é um vídeo informativozinho rapidinho, entendeu? Eu venho falar com vocês galera a respeito de um novo parte de vídeo que eu vou estar fazendo No caso é, vai ser o TiraDúvidaHP Agora, entendeu? Toda semana eu vou estar gravando pelo menos um vídeo Tirando dúvida dos inscritos, entendeu? Quem está no grupo do WhatsApp, quem está inscrito no canal que não está ainda Que deixar suas dúvidas nos comentários do vídeo, entendeu galera? Então eu vou estar fazendo pelo menos um vídeo por semana, entendeu? Tirando essas dúvidas Como eu falei, o nome vai ser TiraDúvidasHP Entendeu? Que é Aras Paraíso O que é que acontece? Agora em vez de dois vídeos por semana, teremos três vídeos toda semana Então vai ser segunda, quarta e sexta Os vídeos agora, entendeu? No caso, segunda, vídeo diverso Entendeu? Podendo ser dúvida ou não Na quarta-feira, sempre na quarta-feira Será vídeo de dúvida, entendeu? E na sexta-feira, diverso também Pode ser de dúvida ou não, entendeu? Então é isso aí galera Era só um recadinho aí para estar deixando para vocês, certo? Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal galera Para estar ajudando aí a gente, certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários do vídeo Manda mensagem no meu privado Quem está no grupo, que já está ligado lá O que é que é para fazer Que eu já expliquei umas três ou quatro vezes Pode mandar no meu privado também, entendeu? Sempre galera, quando mandar Vocês mandem também O nome completo de vocês E o estado que vocês moram Que aí fica Que vocês moram Desculpe Que aí fica mais fácil para Fazer a identificação do vídeo, certo galera? Então Recado dado, certo? Qualquer coisa, deixa nos comentários do vídeo Desse vídeo, certo? Ou de qualquer outra Alguma dúvida que tiver, entendeu? Basta comentar alguma dúvida Que eu vou estar fazendo Um vídeo tirando essa dúvida Para estar ajudando os inscritos aí Lembrando galera Que Podem perguntar, entendeu? Suas dúvidas Tira suas dúvidas Porque o que é que acontece? Às vezes sua dúvida É a dúvida de outras pessoas Entendeu? Que não tem a oportunidade De estar Tirando a dúvida e tal Entendeu? Às vezes não conhece o canal E aí o que é que acontece? Acaba que depois Aparecendo lá Lá no YouTube Que quando eu jogo o vídeo Às vezes aparece naquela lista inicial Entendeu? Às vezes algum outro canal Comenta Ou compartilha E acaba que aparecendo Naquela listinha do lado Entendeu? Aí vai acabar aqui Divulgar o canal Também Entendeu? Vai estar Ajudando pessoas Aí Entendeu? Que tem essa dúvida também Então vamos ajudar galera Vamos tirar nossa dúvida Entendeu? Vamos ter Humildade De perguntar Se tem dúvida Não é vergonhoso Perguntar não Entendeu? Se tem dúvida Pergunte Fica à vontade aí Viu? É Vou deixar meu contato No É Nesse vídeo Entendeu? Na descrição Desse vídeo Que aí qualquer dúvida Pode me encaminhar No WhatsApp também Entendeu? Quem não for inscrito ainda Se inscreve aí galera Para ajudar É Lembrando Quem tiver dúvida Deixa a sua dúvida Não deixe de deixar a dúvida galera Porque aí vai Me ajudar Que eu vou aprender Vou estar Passando o que eu sei Entendeu? Para vocês Vai ajudar vocês A estar tirando essas dúvidas A estarem É No caso Aprendendo cada vez mais Entendeu? Então é isso aí galera Tamo junto Aquele abraço Certo? Obrigado aí Última vez que eu vi Estávamos com 349 inscritos Certo? Não sei se já chegamos A 350 Mas assim É Uma 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 quantidade boa De inscritos Aí já estamos Entendeu? E rumo a 500 inscritos Galera agora É 500 inscritos Que teremos novidades Aí no canal Entendeu? Espero que vocês Estejam gostando Aí do canal Certo? Qualquer coisa Qualquer dica aí Qualquer Melhor aí No caso Que vocês Quiserem Que eu jogo aí No canal Manda aí pra mim Entendeu? Pode ser no WhatsApp Pode ser aí Nos comentários Vai ajudando galera Sempre eu quero fazer Uma coisa que Seja bom pra mim E bom pra Pra vocês Os meus inscritos E os Telespectadores Aí do Do Dos meus vídeos Né? No caso Dos vídeos Do canal Então galera Lembrando Que qualquer dica Também aí De vídeo Que precisar Entendeu? Ah faz vídeo Disso Faz vídeo Daquilo Entendeu? Pode deixar aí Pode pedir Entendeu? Que eu vou Tá fazendo O mais rápido Do possível Porque o que que acontece É Eu só tô no Aras No final de semana Tem vezes que eu vou No final de semana E tem Tem vezes que eu não posso ir Entendeu? Aí o que que acontece Acaba que ficando Um pouco ruim De tá gravando Muito vídeo Lá no Aras Porque o que que acontece É Quando eu chego lá Tem as coisas pra organizar Tem animal pra ver É Medicamento Pra aplicar Às vezes Entendeu? E acaba que ficando Muito corrido E às vezes Não dá tempo De gravar Todos os vídeos Lá Entendeu? Por isso Até que eu tô fazendo Esse tirar dúvida HP Porque o que que acontece Acaba que sendo Mais rápido Tirar as dúvidas De vocês Entendeu? E acaba sendo Mais prático Pra mim também Porque lá Quando eu chego Quando eu chego lá No Aras Acaba que às vezes Ficando sem tempo Pra tá gravando o vídeo Ou tá resolvendo As coisas de lá Entendeu? Porque tem muita coisa Pra resolver Em pouco tempo Entendeu? Então Acaba que Facilitando mais Pra mim Pra vocês Lembrando que Algumas dúvidas Dessa Dessas que vocês Enviaram Eu vou precisar Fazer no Aras Entendeu? Porque às vezes É uma dica importante Assim que eu acabo Que usando como vídeo Também Entendeu? Às vezes eu posso Fazer até assim Responder a dica Assim como eu tô Fazendo hoje Entendeu? E Responder a dúvida No caso Né? Assim como eu tô Fazendo hoje E aí Acabo que Depois fazendo um vídeo Sobre essa dúvida Tipo Um exemplo Eu vou dar Me fala uns exercícios Pra outro Aí eu acabo Que explicando aqui Pra vocês Entendeu? E depois Quando eu chegar lá no Aras Eu acabo que Gravando um vídeo Ensinando a fazer Esses exercícios Entendeu? Vai ficar bom aí Pra todo mundo Certo galera? Então é isso aí Que eu queria falar Hoje Quem não for inscrito Se inscreva aí No canal Pra tá ajudando Certo? Deixa sua dúvida Nos comentários Me chama No Whatsapp Entendeu? Eu vou tá deixando Meu contato aí Na descrição Quem não estiver no grupo Do Whatsapp Deixa aí o contato Ou então me chama No privado também Pra eu tá adicionando Lá no grupo Certo? Que sempre eu tô jogando Dicas Tô jogando Alguns avisos No caso Lá no grupo Entendeu? E acaba aqui Facilitando aí Nossa comunicação Certo? Então é isso aí galera Fiquem com Deus Tamo junto Certo? E até o próximo vídeo Falou!